Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, 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 meu orgulho caiu quando subiu o alto. E aí, Jack? E aí, Marcelão? Tudo bem? Tudo jóia? Joia. Tranquilão lá, pessoal de casa, sabadou, dia de ficar com a família, de curtir, dia de pagar o dar, dia de comer comida boa, dia de assistir a venenosa. Dia de lavar o carro. Ficou show de bola, parabéns. Ó, e estamos recebendo um convidado aqui especial hoje, no nosso balanço geral, Hora da Venenosa, Marquinho SP, tá com parceiro aí também. Esse cara sou eu, de novo tô aqui, né? Nome do amigo aí? Esse é o Ruanzinho do Cavaco. Na verdade, chamam ele de Ruanzinho Príncipe, porque eu não sei, aí se vocês quiserem, fique à vontade. Você é que faz o bichinho chorar, bate no bichinho? Não, fecha a imagem nele ali, fecha nele ali, ó. Pode fechar, não, no... No Ruanzinho. No Ruanzinho, fecha ali. No príncipe, no príncipe. É só o nome, gente. No príncipe. Parece um príncipe. É, pô. A cara de um príncipe, lógico. É só acreditar aqui, entendeu? É isso. Não, é lógico. Tudo parte, tudo parte do sentimento, né? Com certeza. Parceiro, obrigado pela presença. Marquinho, você mais uma vez aqui com a gente também. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Super feliz de estar aqui. E aí, vamos mandar música boa? Já? Vai rolar. Posso mostrar a minha música de trabalho? Pode mostrar, vamos lá. Agora, vambora. Já estamos aqui. Opa! A playlist está ok, o churras está ok, o grupo todo confirmado ok, a serva está ok, foi como imaginei, tudo preparado agora é com vocês. A playlist está ok, o churras está ok, o grupo todo confirmado ok, a serva está ok, foi como imaginei, tudo preparado agora é com vocês. Tudo a ver essa música com o sábado, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Coloca o barulhinho, Antônio. Coloca o barulhinho. Olha o barulhinho. Eu posso contar a fofoca? A fofoca. Gente, ontem eu fui a facada do Marcelo, mas meu esposo, esse povo, bebê e comeu até de madrugada, falei. Pronto, falei. Saíram da dieta. Beijo para a Júlia, aquela menina linda, do quizinho. Vamos começar a fofocar? Vamos começar a fofocar, então. Ô, Marcelo, você começou a namorar muito novo, né? A gente conversou muito sobre isso na madrugada. E me diz uma coisa, tem uma famosa aí que falou que se a filha dela engravidar, ela vai matar a filha dela. Eita, que isso? Vai matar a filha dela. E ela tá braba, porque a menina tá custosa, tá namorando. E qual a idade da menina? Nossa, 18. Essa faixa. 18 anos já é casada. E aí o... Não, então. Ela disse que tá muito chateada, porque a filha tá namorando e ela tem muito medo da filha engravidar. Diz que se engravidar, mata. Mata! Ai, ai, ai. Quem será ela? Que famosa é essa, hein? Quem será essa famosa mesmo? Porque nessa época ela já tinha filha. Então o medo dela tá aí, né? Ela tá de olhos bem abertos nas filhas. Então daqui a pouco nós vamos saber que famosa é essa, hein? Bomba aqui na Hora da Venenosa. Já, já, então, a gente revela pra você. E olha, nós vamos sortear também três pares de ingressos para a Feijoada Sunset, que será realizada amanhã aqui em Goiânia. O evento promete agitar a casa Masterat. Isso, Masterat ali, próximo à Unip. Na Vila Alto da Glória. Na Vila Alto da Glória. É, o bairro eu não lembro, mas eu sei que é próximo à Unip ali na BR. Agora, você estará presente. Muita música. Eu, Xande de Pilares, Harmonia do Samba, Marcação Cerrada, Cantor Lennon, o resto eu esqueci, mas vai ter mais gente. Não, vai ter uma festa. Mas a harmonia do samba e o Xande de Pilares eu lembrei, e eu também vou estar lá. Você vai? Você podia ir lá fazer aquela dancinha lá, cara? São cinco ingressos, na verdade. Eu estava no mesmo camarim com a Jaca, a gente dividiu o camarim antes aqui, né, tal, passando no Guete e tal. A gente estava falando da sua dança, a gente até preparou uma música especial. É mesmo? É, lógico. Então, nós vamos dar essa dança aqui. Na verdade, são cinco ingressos, e ele disse que vai botar mais. Cinco pares. Rapaz, eu estou com os ali no carro sobrando ali, os amigos não querem ir para me ver, então eu falei, então vou deixar para a Record. Vamos botar nesses ingressos a tapa. Ó, quem quiser fazer esses pares de ingressos, tem que mandar um WhatsApp para a gente, tá? 982-22-0016, tem que escrever uma frase especial. Aí vamos colocar uma senha para o pessoal? Vamos. Tá escrito. Tá escrito. Tá escrito. É a senha. Tá escrito. É o nome da música? Tá escrito. É o nome da música? O nome da música é do Xande Pilares. Então pronto, tá escrito. Manda mensagem para a gente, agora é qualquer horário. A música tem uma mensagem muito positiva, então eu acho que essa é a mensagem. Tá escrito. Agora é 12h36. Tá escrito nesse WhatsApp 982-22-0016. Agora! Show de bola, então. Feijoada com muito samba no pé, bom demais. Pois é, Marcelo. Vamos fofocar de novo, né? Agora o assunto sério. O marido da modelo, Caroline Bittencourt, é indiciado por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. O inquérito concluiu que Jorge Sestini foi negligente ao sair com o barco mesmo com alerta de temporal. Caroline morreu afogada no dia 28 de abril, quando a embarcação em que estava com o marido virou em Ilha Bela, no litoral de São Paulo. Jorge Sestini foi salvo por um marinheiro depois de nadar por três horas. Marcelo, dá até uma dor, assim, nossa, mas ele perde a esposa, ainda vai ser indiciado? Mas é aquela questão, sabia que estava com o tempo, que o tempo ia ficar ruim, que não poderia entrar no mar, mas aquele negócio, ah, eu conheço a área, eu nasci, cresci aqui, gente, isso é muito perigoso. É a mesma coisa de carregar a criança sem cadeirinha, é a mesma coisa de você, ah, eu vou ali na esquina, não vou colocar cinto de segurança. Você está assumindo risco e se algo ruim acontecer, você também vai ser indiciado, né, por negligência. Então, assim, olhando por esse lado, realmente, na verdade, não é nem para atingir ele, porque ele já foi o maior prejudicado, mas é para ensinar para a gente também, né, Marcelo? Tá aí, fica o alerta, né, para todos nós. Olha, que história é essa do Zé de Abreu no restaurante? Barraco! Deve barraco lá, que colou. Barraco, confusão e gritaria, né? Zé de Abreu, que já é conhecido aí nas polêmicas, né, estava no restaurante ontem com a Amada, e aí um garçom, um cliente falou para o garçom, ele está fumando numa área que não deve fumar. Pra quê, Marcelo? Pra quê? Olha só o barraco que virou, mas foi um barraco feio de Maracona. A Câmara, o povo sah que faliu em dinheiro, primeiro фильма daそうだ pineapple, ,oksinha também era nova toda ounce, com uma dupla terceira coisa. Não tem a dupla terceira coisa. Não tem a dupla, não tem a dupla. Não tem a dupla. mãe me ama, sua mãe me assiste todas as noites, o cara, minha mãe já morreu há muito tempo, aí ele, a minha também, mas a sua mulher me assiste a você, eu não, e virou um barraco virou peteco, aí eles foram separados lá, né, ele alegou e nota que o garçom sabia que ele iria fumar ali, o garçom tinha aberto a janela, só que o cliente não gostou, porque ele foi pra uma área que ele sabia que não era uma área permitida por mais que tinha aberto um leque ali pra ele, mas é o seguinte, né o famoso tem que entender que ele é gente, ele é normal ele não tem que ter direitos nenhum, né tem gente que acha que pode passar por cima de tudo e aí o cara ainda falou assim, olha, eles tem que respeitar as regras do Brasil, ele, regra é o pip, 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 tipo assim bem rebelde, né, tem regras tem que obedecer tá aí, fez feio, né, Zé de Abreu pois é, deveria ser um exemplo, né será que tá hoje arrependido, aquela ressaca moral? tá nada, vamos ver música vamos, vamos de mais música com o Marquinhos SP aqui tá escrito, né tá escrito, tá escrito tá escrito que no Brasil tem regra, gente opa quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora se na vida encontrar de sabor vai saber e será a sua hora quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora se na vida encontrar de sabor vai saber e será a sua hora às vezes a felicidade demora a chegar aí é que a gente não pode deixar de sonhar guerreiro não foge da luta nem pode correr ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer é dia de sol mas o tempo pode fechar chuva só vem quando tem que molhar na vida é preciso aprender se colhe o bem que plantar é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar pega essa cabeça mete o pé e vai na fé mande essa tristeza embora basta acreditar o novo dia sua hora vai chegar e aí vai show de bola essa música é uma lição pros invejosos a letra é linda e engraçado que eu tava ouvindo esses dias uma entrevista do Xande ele falando sobre essa música ele fez essa música pra um amigo dele que perdeu a esposa e entrou em depressão aí ele disse que todo dia que ele voltava de viagem voltava pra casa ele ia direto das viagens pra casa do amigo pra dar uma força pro amigo ele falou cara eu preciso ao invés de só dar uma força pra ele dar um incentivo pra ele e acabou que a música foi até além de ser incentivo pro amigo que aí o amigo ficou feliz incentivou até a seleção brasileira na Copa do Mundo sabe quem tá precisando ouvir essa música é aquela atriz Franciele Fredozeschi ela já fez inclusive uma das novelas que ela fez aqui na Record foi a Bela Feia ela passou quatro dias internada essa moça bonita aí ela sabe o que aconteceu? há oito anos ela colocou metacril no bumbum pro bumbum ficar grande e aí o que que acontece? lá pra cá ela sempre começou a sentir dores no bumbum nas costas no braço chegou a parar de andar entrou em depressão deu endometriose e aí essa semana passada ela ficou quatro dias internada ela ganhou alta e disse que tudo que ela quer no momento é voltar a sorrir com alegria porque ela não tá bem e ela fala pras pessoas que não coloquem esse metacril que é o mesmo problema da André Surak que André Surak praticamente morreu e renasceu por sorte nasceu uma outra mulher uma outra pessoa mas agora quem tá passando por essa barra é a Fran e a Fran ela que é apontada aí nas redes sociais como a namoradinha oculta do Neymar Pai sabia Marcelo? é tô aí e aí o povo fala também que ela também é namoradinha do Adriano Imperador o Adriano Imperador ela fala que só é vizinha só que por sinal vamos falar do Adriano Imperador agora por sinal ela não é mais vizinha dele não Marcelo sabe por quê? ele teve que sair da mansão luxuosa que ele morava porque era tanta multa por excesso de volume de barulho nas festas imagina o drama da vizinhança põe aí pra gente ver a carinha dele Adriano Multas Sara o cara começou a pagar tanta multa lá no condomínio dele lá que ele preferiu mudar aí ele mudou por um condomínio também de luxo mas bem mais em conta com menos regras porque ele tava tendo condições não aí ele aí ó o bichão aí pois é agora não é mais vizinho da da francela agora a gente vai ver se era vizinho mesmo ou se era ficante né? você queria ter um vizinho assim? eu não sabe por quê? você queria Marquinhos ter um vizinho assim? rapaz é engraçado né a gente já leva a música a gente tá sempre na noite mas em casa a gente gosta de paz sabe? eu mesmo sou um cara muito de paz inclusive de vez em quando eu reúno minha rapaziada e a gente faz um churrasquinho engraçado que a gente não faz samba e nem coloca som a gente gosta de trocar ideia de um bate-papo como vocês fizeram ontem é trocar ideia assar uma carne ali falar da vida dos outros né? porque a gente tem que fofocar eu não queria não entendeu? eu não queria esse Adriano porque eu tenho um charala em casa que já jogou bola já chegou até o Sampaio Correia e aí o que que acontece? imagina esse vizinho não ia prestar imagina a farra agora o humorista Michel conta pra gente o que tem na programação da Record hoje roda aí Galerinha vem com a gente sabadão sabadou sábado à noite sábado de dia tudo pode rolar não é mesmo? então sabadão já chegou fez sua feira pela manhã já foi no salão de beleza deu aquele trato no Bizu encontrou os amigos aquele papo já almoçou seguinte vem com a gente e se liga porque eu vou te dar as dicas pra sua tarde de noite aqui com a gente na Record TV Goiás hoje tem o Cidade Alerta Especial de sábado com as principais notícias do dia e tudo que for destaque na semana você confere agora Além de tudo sábado é dia do Jornal da Record Especial pra te deixar ligado nas notícias do Brasil e do mundo você confere agora também as principais notícias do Brasil e do mundo sábado oito da noite no Jornal da Record Especial Galerinha é isso aí marca a família marca os amigos até a sogra vem com a gente fique com a gente fique de olho na programação da Record TV Goiás Valeu nosso Michel mandando ver aí na programação da Record Pois é a gente escuta tanto de briga de confusão ai fulano não conversa com o Beltrana ai fulano não conversa com o Taralana mas aí ontem teve alguém que fez um vídeo pra provar que são amigos Carlinhos Maia e Cacá Diniz que é o esposo da Simone aquela confusão de que sai da empresa e aí o Cacá tava agendado pra ser padrinho mas na hora não apareceu e aí diz que agora a Simone também tá brigada com Carlinhos ah o Carlinhos quer provar que tudo isso é mentira vamos ver o vídeo sabe o que eu penso achei nervoso achei tentando provar alguma coisa não achei natural não tomara que eu esteja errada eu sei que o Carlinhos tem uma legião admiro o trabalho dele Cacá mas não sei ali parece que tem não passou muita confiança não passou confiança a sensação é que tá colocando um pano quente mas é melhor mesmo é melhor ficar em paz provar que tá em paz que é ficar brigando em rede social que isso é feio pra caramba né gente é mas será que não estão deixando de brigar em rede social por baixo dos panos ali e agora também ele vai abrir uma pró empresa vai fazer igual a Anitta vai administrar a própria carreira né às vezes tá querendo umas dicas é melhor ter como amigo que como inimigo tá certo vamos ficar de boa não vale a pena ficar brigando não gente vamos de mais música Marquim vamos agora vamos lá se você aceitar o desafio eu vou cantar no samba pra você dançar e swing provoca repirro pegue no cavalo que o show vai começar se você aceitar o desafio eu vou cantar no samba pra você dançar e swing provoca repirro pegue no cavalo que o show vai começar vou pedir pra você vibrar 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 vou pedir pra você mandar Mandar meu cavaco chorar Mandei meu cavaco chorar Vai no cavaco! Olha o príncipe! Ah, o príncipe aí, ó! É, moleque! E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero rir Mandei meu cavaco chorar E amanhã a galera vai curtir muito mais com a harmonia do samba, cantando isso aí muito mais Eu não gosto Eu não gosto Quem não comprou ingresso ainda Quem não adquiriu, como é que faz? Pode correr nos pontos de vendas Na República da Saúde, na Tribo do Açaí Come Quieto da T4 e na Flávia e os Calçados E até onde eu sei O evento começa a partir das 13 horas Abertura dos portões Das 13 às 16 horas vai ser servida a feijoada A partir das 16 começam As atrações, né? Que começa com marcação cerrada Aí depois sou eu E aí depois... Que hora que é a feijoada? Acabar as 4 Chega a 5 Começa a que horas? Às 13 Mas não precisa chegar 13 é uma? É, da tarde Uma, ó Meio de e meia tô lá Ó, e desde já eu gostaria de agradecer A Ariaes Produções Agradecer a Urban também Que tá aí fortalecendo o evento aí Tá junto com a gente E toda rapaziada Toda direção Todo mundo que tá fortalecendo A marcação cerrada A todos os amigos Aos grupos Ao Ruanzinho Príncipe O Príncipe E a vocês da Record, né? E o Príncipe tem princesa? Tem Tem? Eu sei como é que tem princesa Ah, eu tenho Minha princesa tá em casa Priscila Pontes A minha não, não é não Mas ela cuida direitinho de mim Mulher não é brava Mulher tem que impor respeito É diferente É isso aí Se ela deixar o castigo cair E já era E se der mole Você sabe, né meu pai? Se der mole O bicho pega O filho chora E a mãe não vê, hein? Tá marcado Ó, vamos demais fofoca Aqui na Hora da Venenosa Tá bom demais Esse balanço geral de sábado Sabadão Você aí tá descansando Tá curtindo Tá trabalhando Obrigado pela audiência Pela companhia Vamos falar da vida de quem agora? Vamos Da grandiosa atriz Natália Timberg Uma senhora linda Que tem uma história Estruturada na telematurgia brasileira Ela cancelou aí o espetáculo Que ela tá fazendo Porque ela está muito gripada Ela está doente Teve mudança também Nas gravações da novela E ela simplesmente disse Que vou ficar por tempo indeterminado Cuidando de mim Já trabalhei muito na vida O momento agora é meu E ela tem sabe quantos aninhos? 90 90 anos Tá trabalhando Tá com a peça em cartaz Que chama Através da Íris No teatro Petra Gold No Leblon E agora vai ficar Descansando um pouco Eu acho que ela devia Na verdade se ela aposentar Ela morre né É Diminuir o número De apresentações Porque ela já aprovou Por A mais B Que ela é uma fera né É Mas se aposentar Ela vai ver descansando Não se aposentar Não se aposentar Não se aposentar Não 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 mata ela não Quem trabalha sabe Não 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 Deixa eu te falar uma coisa Se alguém que trabalha bastante A para Ela morre Isso aí é fato Verdade É gente olha É 90 anos Você trabalha né Muito Tem que continuar mais um pouco Trabalhando Natália Isso é maravilhoso Agora já com os nomes Dos ganhadores De cinco pares De ingressos Para o evento Amanhã Feijoada Sucete Que vai bombar Ó Atenção Atenção Luana Lima Klaus Felipe Paulo Roberto Rayane Souza E Letícia Oliveira Parabéns Buscar até seis horas da tarde De hoje Aqui na sede da Record T9 com T30 Número 1302 No Bueno hein Até seis horas Se não buscar Tá cheio de gente querendo Tem um monte de gente aqui Doida por aí É o evento do ano né Nossa imagina só Eu não gosto de Xanda Carla Pérez Que é pai da Camila E do Vitor Você sabe as coreografias? Mandei Meu cavalo Chora Vem neném Neném Vem neném Neném Vem neném Neném Não sei Vou aprender Entendi É a dignidade Entendi Não fiz Cai cantou em Rumbiatá Em 1900 Antigamente Eu não lembrei que eu cheguei em casa Com tanta câmbra no pé Não sei porquê Igual que eu nunca bebi hein gente Entendi Ó vamos revelar então A famosa Que está ameaçando a filha Isso vai matar Vai afogar Vai fazer bagunça Quem que será essa famosa? Vamos revelar então Vai lá A nossa mágica aqui da revelação Tchan 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 Quem é tchan 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 Vamos revelar Quem é, quem é, quem é, quem é Paloma Duarte E quem vai explicar é ela mesmo Olha só o vídeo Ela disse o seguinte Cadê o vídeo? Ela fala o seguinte Que é porque as filhas dela Tem uma entrando na faculdade de jornalismo E outra de medicina E que agora não é o momento Olha lá Só uma das duas Ela vai crescer em casa Carta agora Eu mato a faculdade Eu não mato a conversão Da faculdade de medicina Outra da faculdade de jornalismo Pois é Espera mais uns aninhos Aí eu já vou começar a pressão Ela fez no bom sentido Ela jamais faria um trem desse Mas é a maneira de ameaçar A fim mesmo Que agora eu estou na faculdade Está muito nova ainda Eu tenho a vida inteira pela frente Está aí Tem que ir embora agora? Está acabando, Sarah Não, vamos tocar um pagodinho para nós? Vamos E eu vou fazer dancinha agora Você também Vamos fazer dancinha? Vamos dançar todo mundo? Vamos olhar na pista? Não que a gente goste, mas Swingueira Aqui, ó Só no clima do sábado Vem para cá, vem para cá, Juan Vem para cá, Juan Vamos pegar mais espaço aqui, ó Vamos Esse aqui também sabe quebrar, tá? Vocês de casa também podem passar O Juanzinho sabe quebrar também, viu? Sabe? Vamos lá É o príncipe Ele sabe quebrar, viu? Quero ver então, vai lá, vai lá Na quebradeira 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 Mais rápido, ó Vou te pegar Essa é a galera do avião Se liga agora nessa nova onda Somos pinata O rei da marcação Vou navegar Seguindo as ordens do meu capitão Capitão Tchaca vem cantando para a galera Nessa aventura Vai já Que é por emoção Olha a onda Onda, onda 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 Olha a onda Carnaval, carnaval Ré menor Vamos lá A dancinha, a dancinha A dancinha, a dancinha A dancinha, a dancinha Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Vai me pagar Pode chorar Pode chorar Vai chorar Chora Não vou ligar Não vou ligar Não vou Chegou a hora Vai me pagar Pode chorar Pode chorar Gostou? A gente saiu A gente saiu A playlist está ok O churras está ok O grupo todo confirmando ok A serva está ok Foi como imaginei Tudo preparado agora é com você A playlist está ok O churras está ok O grupo todo confirmando ok A serva está ok Foi como imaginei Tudo preparado agora é com você O clima geral já sabe Pode vir à vontade A dação Pedro resolveu ajudar Na mesma simplicidade É claro que o samba não pode voltar A gente vai causar com a nossa melanina Lembrando convidado não convida